Música Se for pela concorda de vos sala governo, quando batimor o an siranebeteiros e a emaneraí. Início tinane, mosto informação barak, quando batimor o an siranebetehalo viagem, barai liur, rodibuca serviço, liuliu e a Portugal na Inglaterra, mas be timor o an sirane, retam dificuldade ou em tambalatui regras. O problema nebe timor o an sirane enfrente, arai liur, emabarak, rahu fosala governo, tamba considera governo laloque, campo serviço, bajou vencera. Maibé secretário de Estado, formação profissional no emprego, alarico do rosário, la concorda opinião nebe fosala governo, tamba timor o an sirane, barro siranehacaracrassi, alali russi governo. Tuira larico, governo criou na oportunidade e bazou vencera a tuba serviço e arai liur, maibé jovem barak, maglá hatene regras, rodihaterus an e eman errai. Ita hototo hatene, tamba governo ne, goberno ne, hanesan itene ulu nida, ke hamahou an baia cidadan hototo. Sem a tuba serviço e arai liur, la hotene regras. Iham timor leste, atlori ema ba serviço e arai liur, ema bolo, ministério nebe, me recompetencia atlori ema ba serviço e arai liur, maibé jovem barak, lai ha ministério selselu, ane katak botla los, iham mundu hototo, ansa rai selu karri ema diyan depnaker. Depnaker, so depnaker ma bela lori ema ba rae liur, nomos bela halo, lobi ba nasa on sere selselu, para atlori timorua, enka o lori cidadan inda ba serviço e arai liur. Nebe, sekarik, ema ma kulia rumoris, diankata lai ha responsabiliza, ne sala. Tamba, botototu, matadalan ho totu, prontu, ame atu kupera ho sedet, mai ha la komunikasaun di diak, mai husu di diak, ame hatududalan. Por exemplo, a zensi sira, kar lori ema ba, lai ha takadalan ba, a zensi sira, mai ame hatududalan. Atlori ema ba serviço, rae liur ne, ne reglas teme idanebe. Primeiro, itatlori ema ba, goberno ha goberno, ten ser kuenese ulu. Timor-Leste, ho nasa un nebe, ma atu simu, timoruan ba serviço, ten ser hal o akoru, zitu zi. Goberno ho goberno, asinata na akoru, mag, goberno hatudu, a zensi timoruan, idako, a zensi sira, rae liur, kan nebe, ma atu lori ema ba serviço, rae liur, idane, ten ser guberno ruane, ten ser hatene. Tamba, atu problema ruma kona, itane timoruan sira, desastre ruma kona, guberno ruane hatene. Se italori bananok, problema ruma kona, anse itaposir, dian balu baterus, goberno ma salavalega, la belega, goberno ne hatududala, goberno ne pronto atu assegura, maibbe ita malate ne assegura, hatene, goberno ne assegura, ita lori te ne hakarak, depois goberno ma salavalega, ne la belega, ne hauladon concorda. Timoruan nebe agora hassoro dificuldad, e na sanseluk, makhanesan, na in hitu, e a Abu Dhabi, na insenu resintolo, e a Alemanha, na inruanulu, e a Malaysia, no Barakliu, e a Portugal. Antes ne, ministra de negócios estrangeiro na cooperação, Adalziza Albertina Xavier Reis Magno, apelaba Timoruan Roto, nebeha karak babuka, serviço e roupa, tem que barrar documentos completos, rodi nuné, e aloram ikus, la bele hamoço confusão, no la bele presudica, serviço e ralior. Teresinha Leland, Dilma Suzetti, GMN.